Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Receitas da Paula. E hoje eu vou ensinar para vocês um molho maravilhoso, um molho de maracujá agridoce para você usar nas suas carnes, não só isso, para você fazer sucesso com seus convidados e deixar a sua mesa mais bonita, com um aroma maravilhoso e deliciosa. Mas antes de eu passar para vocês os ingredientes e o passo a passo dessa receita, fique aqui, se inscreve no canal, dá o seu joinha, vai lá, aperta o sininho e deixe um comentário aqui para mim, se você gostou da receita, o que você está achando do nosso canal, uma sugestão, vou estar atento a tudo que vocês colocarem para mim, tá bom? E me segue também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter e lá no meu blog. Agora, vamos para a receita. Para essa receita, nós vamos utilizar dois maracujás bem grandes, né? Aqui tem dois maracujás enormes, deu em torno de 100 ml de popa, que eu pesei, né? Uma cebola média, né? Não muito grande, cortada em cubinhos pequenininhos, que é o corte branoase, né? Duas colheres de sopa de açúcar, cinco colheres de azeite, 200 ml de água, sal a gosto e pimenta do reino a gosto. Agora, vamos para o preparo. Em uma panela, você vai colocar azeite. Quando esse azeite estiver ficando quentinho, você vai colocar a cebola. Você vai refogar essa cebola no azeite. Se ela começar a querer dourar, né? Se a cebola estiver bem refogadinha, você vai vir aqui com a polpa do maracujá. O açúcar. A pimenta do reino, você vai colocar a cebola que eu gosto bem espimentadinha. Pitada de sal, porque vai ficar agridoce, né? Então, eu vou colocar a cebola que eu vou colocar. Agora, o que você vai fazer? Colocar a água. E vamos deixar aqui até dar o ponto. De um molhinho de maracujá bem gostosinho, bem concentrado e saboroso. Pessoal, esse aqui é o ponto, ó. Já podem ligar, porque ele é um molhinho, né? Ele não é uma calda, nem é uma geleia. Aqui, ó. Olha que delícia. Um molhinho consistente, gostoso. Eu polvilhei mais um pouquinho de açúcar, porque eu gosto dele bem adocicadinho. Magridoce e mais para adocicado. Tá ótimo, ó. Digamos que ele reduz o quê? Vamos dividir ele em três terços, ele reduzir o dois terços e com um terço, ó. Mas olha aqui, que maravilha de molho. Agora eu vou guardar esse molho. Um recipiente e vou agora usar no que eu vou fazer. Ó, pessoal. Tá vendo, ó? Um ponto maravilhoso. Ele volta um pouquinho, né? Aqui, ó. Esse molho é tão gostoso, gente do céu. Esse molho vai muito bem com salmão, com carne suína, vai também com aves também, sabe? Ele é muito bom. Ele faz toda a diferença quando você faz o preparo da carne. Que coloca esse molhinho, hum, é sucesso. Então, eu espero que tenha gostado dessa receita do nosso molho de maracujá azedo, ó. Agri-doce, hein? Pra você colocar nas suas carnes e você arrasar com seus convidados na sua casa, com a sua família. Um beijo. Continuem seguindo as receitas da Paula. E agora eu vou fazer uma preparação pra vocês que eu vou já lançar no canal. Vou dar um spoiler. Vou fazer alguma carne que eu vou utilizar esse molho. Continuem seguindo aí. Tchau. 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 Tchau.